Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Emanu Eu já mostrei o vídeo, gente, do review dela, né? Review, entre aspas Eu já tinha a Emanu, né, gente? Eu não falei naquele vídeo, esqueci A gente tá na mesma posição E vamos ver a reação das babies E, gente, amanhã é aniversário da Sofia Eu esqueci de falar, hoje é dia 1 de setem... Tem alguma mensagem? Tá, do The Sims Gente, amanhã... Gente, quase que eu saí do vídeo, desculpa Amanhã, dia 2 de setembro, aniversário da Sofia Ela vai fazer um aninho Emanu, você vai ter que esperar um pouquinho Vamos baixar a Emanu ali, gente No outro vídeo eu mostrei pra vocês, gente Rapidinho, assim, uma olhadinha nela Meninas, tá todo mundo aqui? Sim Maria Clara, gente, ela acabou de chegar da escola de inglês Fala oi Oi, gente, foi um tédio a aula de inglês Gente, a Maria Clara faz curso de inglês Olha aqui a mochilinha dela Da Sininho Gente, cadê a Mega? Temos uma notícia Tenho presente pra vocês Como vocês sabem, amanhã é aniversário da Sophie E parabéns, Sophie! Gente, amanhã vocês fazem isso Eu comprei uns presentes e ganhei um presente Ah, mãe, qual vai a graça se você ganhou presente e não foi a gente? Maria Clara, pelo amor de Deus, o presente é pra todas vocês Eu vou buscar É tão grande, quer ajuda? Maria Clara Emanu, vamos lá Deus vai com a gente Ah, acho que o petadela meio que caiu Esse é o presente maior de vocês O que que é isso, mamãe? É a Emanuele Maria Clara Que bicha feia é essa aqui? Ô, Maria Clara Eu não te eduquei assim Mamãe, ela é feia demais Olha a cara dela Desculpa Bonitinha você Olha a hashtag só que não, gente Se você achou Emanuele feia Hashtag só que não Hashtag só que não Maria Clara Ela é feia, mamãe Não quero ela Devolve o porfanato Devolve o porfanato Por que você tá fazendo isso? Porque eu quero ser igual a Bianca Do 2, 3, 4, Janine Sabia que a Bianca é muito feia? É nada, ela é diva Diva, sei Sei, sei, sei Maria Clara Pelo amor de Deus Fala o que você sente Ela é feia, é de verdade Ah Tá bom, vai Próxima A Pipe falou que ela achou bonitinha E ela tem bochecha grande Ah, Victor tem tradução É verdade, Pipe? Que fofo Victor Como sempre Eu sempre Eu sempre adoro bebê novo Pra fazer carinho Na cabeça e brincar de carinho Tá bom Ó, Olive Ela é meio estranha Dá pra levar ela voando? Mas, ó, ó, ó Gente A mina nem nasceu direito E a Olive já quer levar ela voando por aí Ah, mamãe Ela é mó bonitinha Gostei de você Sofia, gente A Sofia já conhecia a Emanu Ah, Sofia Por que você não contou pra gente? Porque ela Não sei Luca Mega Gente, a Mega Eu vou demorar um pouquinho Então, gente Todo mundo gostou da Emanu Só a Maria Clara Que deu pitezinho Olha aqui, mamãe Gente Vai, Mega Tá desconfiada Shining, gente Shining significa Charming, então Charming, sabe Eu vi no manual do Furby No aplicativo Charming Então, gente Essa foi a recepção das Babies Um momento Isso é comercial Recepção Assim, ó Recepção Das Babies Esse foi o vídeo, gente Recepção Das Babies Tá desconfiada Ainda, Mega Esse foi o vídeo Da recepção Tá calor, gente Aqui, de verdade Tá 38 graus Esse foi o vídeo Da recepção Das Babies Pessoal É E tá calor E as Babies Todo mundo gostou Menos a Maria Clara Então Foi isso, gente Eu não tô afim De falar tudo Porque eu tô muito ansiosa Pra mostrar os presentes Das meninas Presentes Acabei falando demais, né Tchau 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 Tchau